E aí minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Day Bugatti e hoje eu estou aqui para falar de um livro que... Acabou comigo, literalmente. E o livro do qual eu estou falando é... VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, de César Bravo, lançado pela Dark... VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, de César Bravo, lançado pela Dark Side Books no final do ano passado. Eu já li esse livro aqui tem mais de um mês, mas é agora que eu estou voltando para o canal, né? Então eu resolvi falar sobre ele porque foi uma das leituras que me tirou o sono esse ano. Eu tinha postado na semana passada, Sweetie Todd foi uma das leituras preferidas que eu tive esse ano. E logo na sequência, tá pau a pau, na verdade eu estou assim, mano, qual que eu gostei mais? Eu li VHS, então, Senhor, meu coração... Eu não sei nem dizer como que ele ficou com essa leitura do César Bravo. Bom, vou contar um pouquinho sobre o livro para vocês. VHS foi lançado, como eu disse, no final do ano passado. Eu não lembro se foi novembro ou dezembro, mas foi ali, ó. Final de novembro, começo de dezembro, pela Dark Side Books. O lançamento foi super bacana, foi numa locadora, olha só. E o livro, ele tem essa coisa, né, de fita. Nem tanto que é VHS. Meio óbvio, não é mesmo? E ele é um romance de terror fragmentado. Como assim? Nós temos 18 fragmentos de história aqui. É como se fossem 18 contos, só que ele se passa numa mesma ambientação, numa mesma cidade, que é a cidade de Três Rios e seus arredores. Por isso que ele é tido como um romance fragmentado. Porque nós vemos fragmentos de histórias de terror dentro daquela cidade e seus arredores. As histórias se passam de 1985 a 1990... Opa, houve um erro aí. O correto é 1995. Em Três Rios. E elas trazem histórias sinistras, bizarras e, mano, muito sangrentas que aconteceram por lá. Logo na primeira, a gente tem a Firestar Videolocadora. Que é uma locadora em que a galera se toca ali que tá acontecendo alguma coisa com o VHS, talvez acabe, como é que é que vai ficar, ninguém sabe. E começa meio que rolar um BBB da vida real, que é o quê? Eles pedem pra galera mandar as fitas que não usam mais, né, pra gravar em DVD. E uma das pessoas vê lá uma das fitas da vida de alguém e eles descobrem que as pessoas gostam disso, gostam de ver vídeo de casamento, ver vídeo de batizado, vídeo de sei lá o quê. E no meio dessas fitas aí tem algo bizarro acontecendo. Bom, esse daqui é o pontapé do livro, né, o pontapé inicial, mas depois, mano, vai ficando cada vez mais pesado e mais pesado e mais pesado. Cara, não é para qualquer um. É preciso ter estômago e é preciso gostar desse tipo de história. Eu, como uma fã de horror, como uma fã de coisas horrendas e muito sangrentas, eu considero esse livro uma obra-prima. Ele, pra mim, se tem uma palavra que pode definir esse livro, é visceral. Tipo, mano, é... aliás, vísceras tá tendo também. Ele é visceral, ele é um gore, ele é sangrento. Ele me conquistou ainda mais como fã de César Bravo. Eu já tinha lido Ultracarnem com pouquíssimas ressalvas e se tem uma coisa que VHS me trouxe é que César Bravo é realmente um mestre que eu imaginei no âmbito do horror. Ele consegue misturar vários subgêneros aqui e com muita propriedade. Ele escreve muito bem, dá pra saber que o cara, mano, ele entende do assunto e ele sabe como levar a gente até o ápice. Primeiro que você não consegue parar de um conto pra outro. Você fala, putz, eu vou ler mais esse. De repente você já leu o próximo e esse já leu mais um e acabou o livro. É mais ou menos assim. E ele migra muito bem por esses subgêneros. Ele consegue trazer pra gente a sensação de estar nessas cenas e sentir o que os personagens sentem, independentemente de ser bom ou ruim. Além disso, o projeto gráfico desse livro, como sempre, Dark Side, né, caprichando. Mas esse realmente tá, ó, tinindo. E eu ouso dizer que esse é um dos melhores projetos gráficos da Dark Side, apesar de ser difícil escolher um. Bom, olha esse marcador aqui. Fodão já. E eu vou mostrando o livro aí pra vocês, mas ele tem parte de fita, ele tem mapa, ele tem fotos antigas, recortes de jornais. Ele tem documentos da cidade, tem foto de matadouro, tem sumário. Tem o que você imaginar de capricho nesse projeto gráfico aqui. É muito difícil escolher qual fragmento que eu gostei mais. Mas eu fico muito na dúvida entre dois. Que assim, já foi difícil chegar nesses dois ali, ó. Mas esses dois são ali os que mais me despertaram coisas. Que é o número 5, Bicho Papão. E o número 17, que é Zona de Abate, Matadouro 7. Fico aí na dúvida, mas tem vários outros que eu gostei. Chuva Forte, o primeiro mesmo, que já é muito bom, Firestar. Também, Jezebel. Feitiço em Você. Mano, tem vários, 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 vários aqui que são muito bons. E assim, tem uns mais curtinhos, tem uns um pouco maiores. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o sentimento ali, ó, a coisa no estômago que gera na gente, pode ser curto, pode ser comprido, pode ter fim, pode ficar em aberto, pode ser como for. Você vai ficar tocado de algum jeito. E você vai curtir essas histórias. Essas histórias, aliás, se você for fã de horror. E se você curtir essas coisas. Por que eu digo se você gostar dessas coisas? Porque eu sei, por exemplo, que tem pessoas que assistem aqui o canal que não são muito chegadas nessa vibe, mas de sangue, né, de um horror mais pesado. Então, aliás, pesado é o modo de dizer, né, porque um horror pode ser pesado sem ser sangrento. Mas, assim, de ter essas coisas mesmo. E o jeito como ele descreve as cenas também. Então, talvez, se você é um pouco mais sensível nesse sentido, não seja um livro pra você, porque ele é realmente muito forte. Mas, no meu caso, que gosto muito... é horrível de dizer isso, né, mas eu gosto muito dessas coisas. Eu posso fazer um vídeo no canal falando sobre isso, mas tem um porquê a gente gostar dessas coisas, né. Porque é muito distante de nós, de maneira resumida. Então, como é distante, eu gosto de ler sobre isso. E ele realmente me conquistou e me deixou ainda mais fã do César Bravo do que eu já era antes com Ultra Carne. Então, essa é a minha recomendação de hoje. Eu realmente fiquei muito feliz de poder fazer essa leitura. Obrigada, Dark Side Books. E obrigada, Trilha do Medo, porque eu fui no lançamento graças a eles. E peguei o livro lá, autografado pelo César Bravo. Então, eu gostaria de agradecer a editora e a Trilha do Medo. Valeu mesmo. E fica aí a minha recomendação pra vocês na semana. VHS, César Bravo.